Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada. Hoje eu vim trazer um assunto para vocês, aliás, eu achei muito legal. Hoje eu quero falar do nosso amigo Eliseu Silva TV como pastor, pessoal. Eu acredito que vocês não sabiam disso, né? Então, aqui no canal é assim, na plataforma é assim. Hoje você não se prepara para todas as coisas, mas todas as coisas acontecem, né? E quando acontece, aqui os nossos heróis, eles se saem muito bem. Hoje o Eliseu, ele foi pastor? Tá aí a pergunta. Se você viu o vídeo, você sabe em que momento que Eliseu lançou a sua mão sobre a cabeça do Kekê. Mas, pessoal, deixa o seu like, deixa o seu joinha, se inscreva no canal, se você não for inscrito, compartilha e não deixa de ativar o sininho. Nós, como temos o olho clínico, né? A gente está atento a tudo e é assim que acontece quando alguém pega alguma coisa de surpresa e sai espalhando por aí. É desse jeito, mas eu não quero dizer, eu quero dizer para vocês que eu não sou assim. Simplesmente é uma brincadeira. Vocês sabem muito bem, quem assistiu esse vídeo sabe que esse momento foi momento da entrega da geladeira da mãe do Kekê. E também, se vocês não viram, vocês sabem que teve o dia de aniversário do Wellington e de repente Eliseu achou por bem comemorar ali junto com a família do Kekê o aniversário do nosso grande Wellington. Eu achei lindo, maravilhoso. E quantas mãos ali na cabeça do nosso Kekê, pessoal, simplesmente foi o momento da despedida. Foi na hora que Eliseu se preparava para despedir, foi despedir e lançou mão, não colocando a mão, simplesmente lançou a mão e eu peguei no flagra. Mas na verdade a gente sabe que Eliseu é um menino que faz de tudo. Eliseu canta, Eliseu animador de festa, Eliseu repórter, Eliseu carregador de cestas básicas, Eliseu pedreiro, Eliseu carpinteiro. Quem lembra do Eliseu, carpinteiro lá na casa do senhor Batista? Eliseu é assim, pessoal, é multiuso. Eliseu proativo, ele faz de tudo um pouco. E hoje nós sabemos que a pessoa para se dar bem, ele tem que estar apto para realizar qualquer atividade. E isso a gente sabe que Eliseu, ele dá conta de tudo. Ah, eu esqueci de falar, Eliseu é encanador. Se você não lembra do vídeo do Eliseu fazendo o trabalho de encanação lá na casa da Carla, inclusive a Carla pegou um plástico, uma sacola de plástico para amarrar um cano que estava a fazer água. O cano que estava quebrado, né? Então ela pegou uma sacola de plástico e amarrou como se fosse parar a água, a mentalidade. Presta atenção. Mas Eliseu, como eu já falei, que ele é multiuso, ele chegou lá com o jeitinho dele e de repente ele fez com que aquela água parasse. Ele usou seus recursos de bombeiro e acabou deixando a Carla feliz. Então simplesmente esse vídeo de hoje é apenas uma brincadeira com o nosso herói, com o nosso animador de festa. Porque Eliseu, na verdade, ele é mais um animador de festa. Que inclusive ele me faz lembrar muito do meu genro. Meu genro é uma pessoa muito tímida, mas na hora que tem uma festa de aniversário, ele não sabe receber nem os convidados. Mas ele vai lá pra frente, ele tira as vestes dele, põe a veste mais simples e vai lá fazer as gracinhas com as crianças e as crianças amam. E é por isso que Eliseu se dá bem, porque as crianças amam o animador de festa, né? Porque tudo tem que bater palma, oi e não sei o que. É coisa que só ele sabe fazer, né? A gente sabe que o Eliton, ele é tímido, mas na verdade o Eliseu, ele dá conta do recado. Não é isso, pessoal? Mas cada um Deus fez com uma finalidade. E a finalidade do Eliseu é essa. É ser mutuoso, ser proativo, ser agradável, né? Mas na verdade a gente sabe que nem tudo a pessoa consegue fazer sozinha, por mais que ele seja expert em tudo. Mas ele sempre depende de alguém. E sempre Deus tem um plano na vida das pessoas. E pra esse plano do Eliseu ser o nosso aí, né? Colaborador, ali ajudando os personagens. Deus escolheu a pessoa linda, maravilhosa, que é o Eliton, pra estar ali do lado dele, pra dar o suporte, pra dar o apoio. Então, meu vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, e no mais, beijo pra vocês, fiquem com Deus e fiquem na paz. Até!